Estética é vaidade? É também. Mas muito mais do que vaidade, estética é bem-estar. Bem-estar pra sua vida, autoconfiança pros seus negócios. Eu convido vocês a conhecer uma das clínicas mais incríveis e completas de alta tecnologia aqui em Santos. É, meus amigos? Aqui em Santos você vai encontrar Centro Estético da Yara. Yara Centro Estético. Yara, conta rapidinho pra gente o que eles esperam da sua clínica? Amor! Daqui a pouco pra vocês no My House, até já! Olá, eu sou a Lisa e esse é o seu programa My House. E no programa My House de hoje, gente, a gente vai tratar de um assunto muito importante e que todas nós, mulheres e homens, gostam. Que é estética. Tô com a Yara, Yara Estética. E ela vai contar toda a história de vida dela. Que, gente, há muito tempo essa mulher trabalha como esteticista. Quando não tinha ainda nem RG, eu acho. Menor de idade, ela já trabalhava como esteticista. E ela vai contar tudo pra gente. Yara, muito obrigada pela tua participação no nosso programa. Obrigada a você, sempre maravilhosa, né? Obrigada pela parceria, tá sendo ótimo. Não dá pra agarrar, porque, enfim... Gente, lembrando que nós estamos gravando sem máscara, mas respeitando e obedecendo todo o sistema de distanciamento. A gente tá distante. Álcool. A minha equipe toda tá com máscara, Leny, Bruno, todo mundo, tá? Yara, conta um pouco da tua história, desde o começo, quando você começou a trabalhar e o que que te levou a trabalhar com estética, né? Tá bom. Oi, meus amores. Desde os 14 anos de idade, né? É que eu ia na casa das pessoas, eu fazia unha, fazia sobrancelha, maquiagem, depilação e uma escovinha. Então, eu pegava a minha mochilinha, a minha sacola e eu ia a domicílio, né? Aí, isso foi, aí o tempo foi passando, passando, passando e eu estudando, né? Aí, fiz o quê? Ciência da Computação. Uma faculdade, assim, que na época, nossa, minha mãe falou assim, você tem que fazer Ciência da Computação, porque, né, tudo de informática agora, top, né? Fiz Ciência da Computação, porém, nunca abandonei aquelas clientes, principalmente a minha família. Minha tia, minha avó, minha mãe queriam o quê? A unha, sobrancelha, maquiagem, depilação e aí o tempo foi passando. Me formei em Ciência da Computação, trabalhei na área, porém, é muito engraçado, sabe, gente? Eu vou sempre frisar isso, tá? Eu vivia com os braços roxos, mas por que esse braço roxo, Tiara? Porque eu vivia tomando soro. Uma vez na semana, eu tomava soro no hospital. Mas por que nervoso, estresse? Por quê? Porque eu não estava feliz. Eu tinha feito uma mega faculdade, estava num emprego bom, porém, eu não estava feliz. Por quê? Eu não tinha amor naquilo. E eu sentia amor quando? Quando eu pegava minha sacolinha e eu ia na casa das pessoas e eu fazia minha unha, minha sobrancelha, minha depilação, o meu tudo. E eu voltava pra casa feliz. Realizada. Embora, né, o emprego, né, que muita gente gostaria de ter, sabe, o cargo. E eu não feliz. E sempre, nenhum médico sabia o que eu tinha, porém, eu tinha infelicidade. Então, eu um dia saí, aí, o que que eu me dediquei? A estudar mais, a me aprofundar mais, né? Até hoje, eu tenho coisas por curso, por aparelho. Por você ter falado disso, explica pra mim, qual que é a tua área? Você é formada em quê? Qual que é a tua especialidade? Eu fiz ciência da computação. Eu sou cientista, meu nível superior. Mas eu fiz todos os, assim, todos, né? Não porque cada dia surge. Mas eu sempre estou fazendo curso de estética. E, assim, facial, graduada e cada vez, principalmente na pele acneica. Ah, então, vamos falar um pouco disso. A tua especialidade, eu vi em alguns posts, gente, no Instagram, porque eu acompanho a Yara, a gente tá fazendo um tratamento juntas. Nos posts do Instagram, você trata, faz tratamento de espinha, né? Você é especializada. Então, assim, eu tenho vários cursos e cada vez mais eu vou me especializar. Mas por quê? Porque cada vez mais tem crianças a partir de 10 anos que a mãezinha já traz com aqueles cravos, aqueles milhos. Claro, né? Passou na dermata, a dermatologista fez uma cartinha pedindo já pra cuidar. Aí eu começo a cuidar desse adolescente. Mas eu faço todos os tratamentos corporais invasivos também, sabe? Eu faço lipo sem corte. Tá, vamos falar um pouquinho da lipo sem corte. Então, quais são as áreas que você atende pra lipo sem corte? Na verdade, eu posso fazer o corpo todo, porém, as mamas são gordura. Mas mama a gente não pode mexer. Então, assim, tendo uma camada adiposa de 4 centímetros, eu consigo introduzir 18 agulhas na camada adiposa e ligo essas 18 agulhas, você ainda não conheceu. É, eu quero papada. No aparelho. E ela chicoteia essa gordura, mas eu trabalho aí também o estímulo do colágeno, né? Porque você imagina uma bexiga cheia de água que você esvazia. Aquela pele vai ficar caída. Então, o que eu faço? Eu faço a redução e estimulo o colágeno. Vamos falar um pouquinho, Yara, voltando das suas especializações, os cursos que você fez. Aqui na clínica, quais são as áreas que você atua? Porque eu vou fazer uma cirurgia, né, em breve, agora no mês de julho. E você falou que faz pós-cirúrgico também, que eu acho isso bem interessante, porque tem que ser especializada, né? Faço pós-operatório, tenho aí muitos anos mesmo, sabe, de experiência em pós. Que seria na massagem linfática, massagem modeladora? Já até perdi quanto... Não, nada de modeladora. O pós-operatório tem a técnica certa e tem a leveza da mãozinha. E eu, uns seis meses, investi, sabe, num aparelho, onde ele me ajuda com pós-operatório imediato e tardio. E também, sabe, é muito importante ressaltar que eu tenho várias parcerias com médicos que fazem a cirurgia plástica e que eles me encaminham e vice-versa, sabe? É muito importante essa segurança para o cliente, né? Com certeza. Uma outra coisa também, gente, que eu fiz o tratamento do peeling do mar morto, que é o seu carro-chefe também. No momento, sim. É, a gente vai falar um pouquinho dele. Eu vou falar por experiência, porque eu fiz. Então, eu tenho bastante manchas nos glúteos, porque eu sou morena, minha pele é morena, e eu fiz uma cirurgia estética plástica há mais ou menos três anos. E a incisão foi pela nádega... Da cânula. Da cânula, da lipo. Quer dizer, ele limpou o meu corpo e as gorduras que sobraram, ele enxertou no glúteo, né? E aí, ficaram marcas da cirurgia e escureceu, porque final de semana é praia, a gente mora na Baixada Santista, enfim. Ela fez um peeling, gente. Eu ainda estou em processo de tratamento. Ainda está em processo. Mas ele clareou bastante, bastante. E eu fiz o resultado, eu fiz as fotos e as imagens do antes, paguei esse mico. Tá lá, guardado. Tá no Instagram. Segue ela no Instagram, que você vai ver, mas não pode dar risada, hein? E eu vou postar depois de pronto também, porque já que eu paguei mico com ele assim, eu quero depois postar pronto. E lá é a roupa Iara Estética, né? O seu Instagram. Dá o seu Instagram. É, Iara, underline, centro estético. É isso aí. Nairi Mock Nissan, Sentras Automático CVT 2020, na compra do zero quilômetro. A Nissan paga as 12 primeiras parcelas, mais a primeira revisão grátis ou taxa zero em 24 vezes, mais tabela FIP no seu usado. Iremoc Nissan, em Santos, Praia Grande, Guarujá. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blue Med Saúde. A gente surfa na onda da saúde. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital, o maior estoque, variedades e produtos, reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar A Madeira Mar A Madeira Mar Design é sobre transmitir a alma de uma marca e tornar clientes ainda mais apaixonados por um produto. Aproveite as condições que a Kia Acta Motors oferece para você. Kia Sportage, a partir de R$ 122,990. Novo Kia Cerato, a partir de R$ 94,990. E Novo Kia Rio, por apenas R$ 79,990. A Madeira Mar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a gente vai falar agora também o seguinte, não é só mulher que gosta de estética. A Yara me contou quantos porcento aqui, na média, você tem de clientes homens? Uns 30% de homens e maridos, filhos, né? Ou seja, o homem também está se cuidando, gente. E depois dessa pandemia, a gente tem que ressaltar que a gente está se cuidando mais. Eu sempre costumo dizer, se você tem dinheiro e quer investir mesmo, quer se tratar, vá se tratar. Porque, Yara, você há de concordar comigo, você falou lá atrás que é um amor que você sente pela tua profissão. Ah, eu tenho amor. Eu entendo que seja amor. Sabe por quê, gente? Uma estética pode mudar a sua vida. Você sabia disso? Uma estética, ela pode elevar a tua autoestima. Às vezes você deixa de sair de casa porque você está com a estima baixa. Eu gostaria de falar sobre isso. Está carente. Está precisando de um conforto. Você vem na clínica, ela te trata super bem, é super carinhosa. Na verdade, você funciona como uma psicóloga, né? Não é? Gente, e assim, é muito importante falar que cada vez mais eu vejo que as mulheres, elas sofrem muito. É, bumbum com foliculite, que mais? A virilha que está escura, a pele que não está legal, a axila. E, gente, essas mulheres, elas não transam. Essas mulheres, elas não namoram. Essas mulheres, elas não se permitem a sair de casa sem estar com o rostinho cheio de base, gente. E aí, sabe, ela chega aqui, é que eu estou um pouco emocionada, porque assim, sabe, ela chega aqui, sabe, elas criam uma expectativa muito grande em mim. Então você tem que cuidar com o amor, você tem que... Ela é bonitinha, gente. Vocês não estão entendendo. Você tem a função, é como eu te digo, gente, presta atenção, muito mais do que você trabalhar no que você gosta, é amar o que você faz. O atendimento é diferente e fora a grande responsabilidade que você tem que ter com o indivíduo. Então é muito importante. A estética, eu não costumo ter parceria com estética se eu não venho antes conhecer. Então assim, durante cinco anos de programa My House, já passaram grandes nomes aqui da parte estética. Magras, a doutora Fernanda Nassar, que é uma maravilhosa, muita gente boa. Eu só anuncio e só faz parte da minha equipe de anunciantes quem realmente eu confio. Então eu vim aqui antes, eu passei por ela, eu vi o atendimento dela. E a partir disso eu vi que muito mais do que trabalhar, muito mais pelo financeiro, é o amor. Então é o amor que você deposita no tratamento da pessoa. E também a questão, sabe, do atendimento. Eu acredito que aqui em Santos não tenha como é aqui. Como é o atendimento aqui? Totalmente personalizado e reservado. Muitas pessoas não gostam, sabe, de entrar em um lugar aonde, onde ficam olhando, aonde tem muito barulho, muito, sabe, não gostam, sabe. Então aqui ela entra, eu sou só dela, sabe. Ela toma suco comigo, ela fica comigo. E todos os tratamentos são personalizados. Então assim, eu faço aquele tratamento pra Lisa, então a Lisa precisa disso, disso e disso. Então eu monto pra Lisa. É, isso é muito importante. Eu sei que a Yara atende algumas figuras aqui da cidade, pessoas muito conhecidas, públicas. Algumas vêm até com segurança particular e elas não querem serem vistas, elas não querem que as pessoas, enfim, queiram tirar foto ou então fazer um stories, enfim. Muito vazio. Então é assim, ó, na verdade você tem uma total segurança no atendimento, na sigilosidade e o tratamento que no final das contas eu posso afirmar porque eu tô usando e eu tô sentindo satisfação no uso do tratamento. Por exemplo, a gente sabe que a maioria dos tratamentos, eles são feitos caseiro, home care, em casa, né, ainda mais pela pandemia. E eu não gosto muito disso, porque eu não sou esteticista, eu não sei o quanto de creme eu tô usando, o quanto de ácido. Então assim, quando a Yara começou a fazer o tratamento comigo, eu estava num processo de descamação de pele e eu exagerei. Então a gente parou todo o procedimento que eu tava fazendo sozinha em casa. Então a gente parou todo o procedimento, ela vai começar do início e vai cuidar da minha pele. Yara, muito, muito obrigada pela sua parceria, pela confiança no nosso programa. Daqui pra frente, gente, como eu falei, vão ser dicas valiosíssimas. E eu aguardo todos vocês nas nossas redes sociais. Segue lá, Yara Underline. Centro Estético. Centro Estético. Me segue também, Lisa sendo Lisa com S. E nos vemos no próximo. Até mais. Obrigada, viu? Muito obrigada. Não, não, não. A nossa onda é te ver vivendo mais. E melhor, é ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança. E, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blue Med Saúde. A gente surfa na onda da saúde. A gente surfa na vida. A gente surfa na vida. Design é sobre transmitir a alma de uma marca e tornar clientes ainda mais apaixonados por um produto. Aproveite as condições que a Kia Acta Motors oferece para você. Kia Sportage a partir de R$ 122,990. Novo Kia Cerato a partir de R$ 94,990. E novo Kia Rio por apenas R$ 79,990. Oi, gente, tudo bom? Olha aqui, eu tô com a Yara, vem aqui fazer. Olha, já tô pra marcar com a Yara há tanto tempo, fazer uma limpeza de pele. Fiz. Mês que vem, eu tô aqui de novo. Então, ó, ela vai postar aqui pra vocês, tá bom? Ó, o Instagram dela. Quem tiver interessado, é só entrar em contato, marcar seu horário. Que com certeza vai ser bacana. Mas não vai ter morango do Nordeste, não, tá bom? Ai, amor. Ai, amor. Eu não pedi. E aí, tamo junto e misturado, valeu? Gente, acabei de fazer uma limpeza de pele. Já tá um pouquinho vermelho, mas olha, perfeito. Tirou tudo. Isso que dá, assim, fazer limpeza faz quase um ano. Então, amei. Com certeza eu vou voltar mais vezes. E, ó, super indico pra todo mundo. Tá perfeitíssimo. Agora tá vermelhinho, mas depois vai passar e tá tudo certo. Amém. Obrigada, viu? Bom, bom dia. Eu me chamo Renan. De uns tempos pra cá, desde o começo da pandemia, eu venho pensando bastante em cuidar da minha pele, mudar um pouco minha rotina. E eu comecei a pesquisar, sabe? Pessoas que tenham conhecimento e embasamento na área. Aí, faz o quê? Umas duas semanas eu achei a Yara, pelo fato que minha mãe seguia. Eu curti bastante o método e o jeito que ela lida com os clientes. Ela é uma excelente esteticista. Eu gostei bastante. Em menos de 24 horas eu fiz ontem, ó. Minha pele ainda tá um pouco inchada, porque eu tenho bastante acne. Mas eu sinto que gradativamente está melhorando. E eu tenho certeza que ao decorrer do dia vai estar 100% do jeito que eu queria que ficasse. Eu gostei bastante. Ela faz um tratamento bem explicativo, porque eu nunca parei pra pesquisar ou querer entender sobre o que é limpeza de pele. O ozônio que ela também passou no meu rosto. Eu gostei bastante. A Yara é excelente. Eu não tenho nem palavras pra descrever. Eu só quero agradecer mesmo por tudo. E espero estar retornando mais pra frente aí. Obrigadão, hein? Oi, pessoal. Meu nome é Thaísa. Eu vim aqui na Yara, no centro estético, fazer a depilação com a cera elástica nova. E eu gostei muito, porque não machucou, não agrediu minha pele. E eu não senti dor, assim, igual eu sentia com as outras ceras. Foi muito bom. Eu adorei. Obrigada. Pessoal, hoje faz uma semana que eu fiz a sessão de microagulhamento. Eu tinha muita marca de acne. Muita mesmo. Tinha até um furinho aqui no rosto. Isso me deixava muito triste. E eu fiz o microagulhamento com a Yara. E o resultado de hoje, de uma semana após, são as manchas bem clarinhas já. Meu rosto tá bem melhor. Tô muito satisfeita. E eu voltei hoje pra fazer uma sessão de hidratação. E olha como a parede já tá bem clarinha. Tinha mancha no pescoço também. Ainda não deu os 30 dias, mas o resultado já tá maravilhoso. Pra onde eu olho? Não, eu te errar, mas eu faço assim, ó. E continua. Fala de novo. Eles, então. E quantos clientes você tem nada? Todo dia, meu, todo dia ela tá assando no rosto. Todo dia ela... E aqueles vídeos, por que não espremeram espinha nojenta? É o mais legal. Olha, deixa eu te falar. O que é aquela nojinha daquelas espinhas que vocês me colocam? Naquela linha, é a noci. Ih, vamos lá. Né? Se não, já virou. Se não, se não, se nasce de novo. Queria, de novo. A gente tem que ver os vídeos dela, ela esprevendo uma cura assim. Nossa, é uma brilha verde. Tem cheiro. Pra mim, é pra filme. Tem cheiro. A gente tem que fazer TikTok, cara. Eu tô com 30 mil seguidores. Tinha que falar. Opa! Meus amores, a dica de hoje é... Yara, eu fico em casa. Devo passar filtro solar? Sim. Acordou, lavou rostinho, escovou os dentes. Filtro solar. Por quê? Porque tudo mancha a nossa pele. A luz da cozinha, a do celular, a do tablet, a da TV. Então, tudo prejudica. Tudo bem? É isso aí, gente. Até o próximo programa. Yara, obrigada mais uma vez. E não esqueçam, acesse as nossas redes sociais. Estão todas aqui, ó, no GC. E até lá. Tchau. Tchau.